Todo mundo fala Que eu sou feliz Pois estou vivendo a vida que eu tanto quis Dizem que eu tenho tudo aquilo que eu sonhei Mas ninguém sabe o que na vida eu já passei Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você Todo mundo fala Que pra mim dá tudo certo Mas por onde eu ando Solidão está por perto Dizem que a saudade há muito tempo teve fim Mas ninguém sabe o que vai dentro de mim Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você Você foi tão criança E não soube me entender Matou a esperança Estragou o meu viver Todo mundo fala Que eu sou feliz Pois estou vivendo a vida que eu tanto quis Dizem que a saudade há muito tempo teve fim Mas ninguém sabe o que vai dentro de mim Pois a tristeza existe, existe mas ninguém vê Minha alegria é triste, é triste por você É triste por você É triste por você É triste por você É triste por você